No vídeo de hoje, vamos estar comentando sobre o último adeus, de um lugar muito especial, onde muitas pessoas sorriram, choraram, com todas as forças para vencer os vícios. Onde muitas pessoas saíram vencedoras. Um lugar que já foi palco que muitas lutas, mas também de muitas vitórias. Já já te explico, mas antes deixa aí o seu comentário, deixa aí a sua opinião, se inscreva nesse canal, ative o sininho para receber as nossas notificações. O projeto Pai Resgatando Vidas, realizou o último almoço, lá na casa do projeto em Manaus, onde tudo começou. Agora o projeto está mudando definitivamente para a fazenda, onde será a nova clínica de reabilitação. Lá na casa onde tudo começou, agora só resta a saudade, até mesmo para os internautas, que sorriu, que chorou, que torceu pela vitória de alguém. Valeu a pena cada esforço, para tirar muitos moradores de rua, dar a eles casa, comida, e a dignidade de volta. O projeto Pai Resgatando Vidas, segue agora uma nova trajetória, escrevendo uma nova história, nós aqui do canal, agradecemos a Deus, e pedimos para que Deus dê saúde e muita força, para o Marcos Bastos, continuar resgatando vidas, e as devolvendo de volta para a sociedade. Até mais, fique na paz, fique com Cristo.